E o auxílio emergencial será retomado se houver uma segunda onda da Covid-19 no Brasil. A afirmação foi do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele destacou a velocidade na retomada da economia brasileira. A economia brasileira está em ritmo forte de recuperação após a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus. A avaliação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que destacou também a recriação de milhares de empregos neste segundo semestre. A economia brasileira é como o urso que estava hibernando. Graças à rede de supermercados, graças ao agronegócio, graças à produção no campo, nós mantivemos os sinais vitais. Estávamos apenas em módulo de economia de energia, exatamente como o urso hibernando durante o inverno. Acabou o inverno, o urso sai e o urso está com fome e ele vai à caça. É como a economia brasileira está voltando. O bom desempenho da economia está refletido no crescimento do volume de serviços, que em setembro teve alta de 1,8% em relação a agosto, segundo o IBGE. Foi a quarta taxa positiva seguida. As vendas no varejo também cresceram em setembro, assim como a produção industrial. O ministro Paulo Guedes também falou de inflação. Para quem sentiu a alta dos alimentos, por exemplo, Guedes disse que os preços devem baixar assim que o auxílio emergencial se encerrar. Mas o ministro deixou claro, se o Brasil enfrentar uma segunda onda de Covid-19, o auxílio emergencial será retomado. Se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter que reagir, mas não é o plano A, não é o que nós estamos pensando agora.